Bom pessoal, estou aqui de novo para falar mais uma vez no canal sobre Dragon Ball Super Reta final do Torneio do Poder Todo mundo aí na expectativa para saber o que vai acontecer Bom, como todos sabemos, Goku, Vegeta, Frieza e Jiren são os únicos que restaram na arena E a gente já sabe nas sinopses dos próximos episódios que Vegeta vai ser o próximo a cair E o Goku vai usar de novo o instinto superior Eu particularmente sempre tive essa tese, desde que o Frieza foi recrutado pelo Goku Que ele terminaria no final, que ele e o Goku lutariam contra o Jiren Eu até esperava que o Vegeta também ficasse na arena até o final, mas parece que o Vegeta vai cair Parece não, com certeza o Vegeta vai cair antes, já está definido isso E para mim é justamente por isso que o Vegeta foi para... Aliás, o Frieza foi recrutado no lugar do Majin Buu, é justamente por isso Eu acho que vai ser uma espécie de redenção para o Imperador do Mal Pois bem, vamos à minha teoria então, que eu acho que vai acontecer Já foi dito que o Goku vai voltar a usar o Mirinato no Goku Isso é excelente, porque da última vez na luta contra a Kefura Ele usou somente o instinto superior de forma defensiva Agora ele vai usar de forma completa, sem nenhum tipo de falha Os instintos defensivo e ofensivo estarão completamente dominados Goku e Jiren travarão uma imensa batalha Acho que vai ser mais sangrenta ainda do que a anterior Eu não tenho absoluta certeza se o Goku vai vencer o Jiren Se eu tivesse que apostar pela diferença de poder, eu acho que não Então, pela minha tese, a forma do Universo 7 ganhar Será de algumas dessas maneiras Ou o tempo vai acabar E o Universo 7 vai ganhar pelo número de participantes Já que o Frieza ainda vai estar na arena Ou o Goku e o Jiren vão lutar até se matarem, até esgotarem as forças E o Frieza vai surgir de repente Aí ou ele vai tramar uma aliança com o Goku Pra eles derrubarem o Jiren da arena de alguma forma Ou quem sabe o Goku vai martelar o Jiren até o Jiren se esgotar E o Frieza vai ser responsável pelo golpe final Aí vem aquela questão complicada Porque todo mundo sabe que quem ganhar o torneio vai pedir pro Super Shenlong Das Super Esferas do Dragão E todo mundo sabe que a galera que tá de fora do Universo 7 não vai poder pedir Então só o Goku ou o Frieza E se o Goku ficar esgotado demais, desmaiado E o Frieza tiver com mais energia Será que ele vai acabar pedindo o desejo sozinho? Seria um pouco perigoso E quantos desejos são? Porque as esferas da Terra podem realizar três desejos Se for só um É um pouco óbvio que vai ser a ressurreição dele Mas ele pode pedir a vida eterna Que seria automaticamente uma ressurreição mais a vida eterna Que é o objetivo dele desde lá de trás Desde a saga Frieza Agora se o Goku for realmente pedir Se for óbvio Se aconteceu óbvio Eu acho que ele vai cumprir a promessa do Vegeta Ele vai reviver o sexto Universo Isso é convicto Ele vai reviver o sexto Universo Mas talvez ele queira reviver todos os outros também E aí praticamente anular o objetivo do torneio Aí eu acho que se ele reviver somente o sexto Universo O Zeno Samar vai concordar de boa Mas se ele reviver todos Eu acho que o Zeno Samar vai ficar um pouco contrariado Mas por mais que ele esteja contrariado Seria digamos um direito Do Goku como lutador vencedor Então ele não vai ter outra opção a não ser fazer Na verdade o Shenlong Que vai fazer Agora tem uma dúvida rolando aí Porque o Universo 10 do Goku O Samar foi até Um dos primeiros a serem Extintos Mas se ele for revivido O Zamasu vai reviver também Assim É claro que eu não sou o Akira Toriyama Mas com certeza que não Porque quando O Universo foi extinto O Zamasu já estava morto Ou seja, o Zamasu não existia mais Quando o Universo foi extinto Então quando o Universo voltar Creio eu que ele vai voltar Do ponto onde ele foi destruído Ou seja, as criaturas mortas vão continuar mortas Só as que estavam vivas E foram destruídas É que vão voltar Mas isso quem em tese Daria a palavra final é o Akira Pois bem, cara Essas são as minhas teorias Ainda não saiu sinopse Oficial Quer dizer, saiu do próximo episódio Mas não dos últimos capítulos Se eu tivesse que apostar Eu apostaria que O Jiren não será derrotado Eu acho que ele não vai sair da arena Mas acho que ele vai ficar bastante ferido E o Freeza vai ter papel fundamental Acho que o Goku sozinho O torneio vai acabar com a sensação De que o Goku sozinho perderia E que foi graças ao Freeza Que o Universo 7 venceu Então vai ficar aquele ar De que o Freeza deve ser perdoado E não ser Porque todo mundo sabe Que o Goku, na verdade Na hora que o torneio acabar Vai querer que ele volte para o inferno Então vai ficar com aquela sensação De que ele deve ser perdoado Apesar de que eu acredito Que ele não vai ser perdoado Mas acredito que o Goku vai fazer o pedido Mas podem ser que sejam dois pedidos Aí talvez o Freeza seja ressuscitado E os outros universos também Aí talvez haja um acordo Do Freeza continuar vivo Mas sem fazer bobagem E o acordo é o seguinte Se você fizer alguma coisa Nós vamos te derrotar E talvez o Freeza vá embora Para algum outro lugar no espaço Enfim Para mim a maior probabilidade Vai ser essa Eu não acredito que o Jiren vai Cair da arena Eu acho que ele vai Ficar muito ferido Porque mesmo com o instinto superior Não tem lógica o Jiren perder Pois bem Então é isso Muito obrigado E vamos ver o final O que importa É o que vai acontecer no final Da melhor saga Da história de Dragon Ball Então até mais É o que vai acontecer no final É o que vai acontecer no final